Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês esse estêncil que dá muito pro dia dos namorados, né? Olha, tem um cupido e aqui tem um coração escrito love e cheio de coraçãozinho. Aqui eu fiz um biscoito, fiz um espatulado diferente, ó. Não tirei igual, deixei espatulado diferente. Isso é feito com glacê real e real branco, né? E agora eu vou fazer um aqui pra vocês verem, ó. Lá no site tem a medida com um pouquinho maior, né? Tem um molde pra vocês poderem cortar o biscoito bonitinho assim, no mesmo formatinho, ó. E aí, aqui, ó, tá vendo? Ele é um pouquinho maior, o molde é um pouquinho maior, então fica bem bonito. Muitas vezes o biscoito não fica retinho, retinho, né? Por isso que a gente não pode passar, assim, tipo um esquadro por cima, né? Tirando tudo porque não vai sair certinho, não. Tem que dar uma espatulada mesmo. Então, eu vou usar glacê real. Aqui ele tá tingido, né? E eu vou colocar, ó, eu coloco aqui em cima e eu mesma que vou segurar, ó. Eu vou ver se ele tá dentro bonitinho, ó. E eu mesma que vou segurar pra poder passar. Eu passo com uma espatulinha menor, depois eu ajeito com uma maior, ó. No que eu coloco, ele já afirma, né? Então, já fica muito mais fácil pra mim, ó. Só que eu tenho que passar em todos os lugares, ó. Aí, eu vou pro lado de lá. Como ele tá firme, é mais fácil, ó. Porque o glacê já afirmou, né, ó. Tô fazendo devagarzinho, mas vocês podem fazer muito mais rápido. Só pra mesmo mostrar pra vocês. Só que aqui, como a superfície não é retinha, retinha, não tem como eu fazer com o esquadro pra ficar retinho, né? Então, você até pode tirar o biscoito, acertar o biscoito, né? Mas acaba aqui dando mais trabalho, ó. Eu tiro e tiro. Agora, se você quiser espatular e fazer mais alguns espatulados, pode também. E aí, eu simplesmente retiro e lavo, né? O lavar também tem que ser bem, com bastante cuidado. Olha que lindo! Olha como fica bonito pra vender. E aqui, se você quiser, nesse aqui eu coloquei um brilhozinho, você ainda pode jogar um glitterzinho, que dê um brilho qualquer, se você quiser, ó. No vermelho vai dar pra ver melhor. Olha, não é lindo? Então, esse estêncil, como vários outros, inclusive de Dia dos Amorados tem outros, que eu vou depois mostrar pra vocês, aqui tem esculpido também, estão à venda na minha loja virtual em www.adaugisalmeida.com Eu espero que vocês tenham gostado e por hoje é só.